Salve, rapaz! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu resolvi falar com vocês sobre amizade. E eu trouxe uma turma boa aqui para falar sobre isso. Amizade da infância, preço da amizade. Tem gente que sai de amizade por valor sentimental, por valor financeiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse momento. E nada melhor do que uma mesa de alimentação, uma mesa sagrada, onde a gente consegue ter a comida da gente. Comida tão difícil que em muitos momentos a gente não teve toda essa fartura. Beleza? Então, vou convidar vocês para conhecer aqui. Olha esses carinhas aqui. Esse é o 10, né? Bom, galera, para mim é um prazer muito grande estar aqui no canal do original, do Ferres. Fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito. Hoje eu tive a oportunidade de tirar uma foto com o Ferres sentado na porta da minha casa. Eu acredito que ele vai colocar aqui no sinal para vocês verem. É uma emoção muito grande, tá? 26 anos que a gente não se via. Eu estou muito feliz hoje. Também tivemos a oportunidade de encontrar eu, os meus irmãos, alguns dos meus irmãos. E fizemos um banquete aqui, almoçamos junto. Show de bola. Galera, estou muito feliz. 26 anos, mano. 26 anos é muito tempo. 26 anos sem se ver. Você é louco, mano. É uma história. Já sobrou, já. Já largou. Você tem seu filho ali, né? Olha o filho dele aí. Faz o filho dele, já tem o filho. Fruto do Carpão também. Fruto do Carpão. Ó, vou mostrar aqui. Olha os outros parceiros. Vocês tem ideia, rapa? Nós andava tudo pequenininho junto, né, mano? Olha os outros, mano, aqui, ó. Irmão do Zéas. Se apresenta aí, mano. Salve, salve. Ismael. É, mágico. Eliabe. Esse é o meu, o melhor montador do motorista de APB de São Paulo e região. Da Zona Sul, né? Da Zona Sul. Periferia, periferia. Todo mundo junto. Da hora. E o mano também segue a profissão do seu pai, né, mano? Isso é profissão, mano. Também é bebeiro, também. Felicidade, né? Vindo de lá de Minas, BH, Betinho. Travado com o Ferreira, que depois de 26 anos, só, só pôs. Olá, olha o filhão do Zéas aí. Sabe, rapaziada? Tamo junto, hein? É um prazer estar com todo mundo aqui nessa mesa. É um lugar bom pra estar, né? Todas as reuniões melhores que as pessoas participam, são a mesa, comendo. Não tem lugar melhor que esse. Todo mundo sentado junto, ninguém é maior que ninguém. É verdade. E a família, a família pode passar. Gente, olha a minha felicidade. Esse capacete aqui do Zéas vem com o Zéas, que é o canal do mano. Se você não é inscrito ainda no canal do Zéas, entra lá, se inscreve, que você vai aprender tudo sobre a profissão de pedreiro. Pedreiro de verdade. Pedreiro que sabe fazer as coisas. Como eu disse, tem muito pedreiro em todos os lugares. Mas nem todos são. E nem todos que são se representam, né? Ô Zéas, como que você começou com essa coisa de canal, velho? Bom, galera, a minha história, ela foi um pouco, meia rápida, né? Eu comecei no grupo de WhatsApp, onde fui inserido no grupo. Aí o pessoal falava de construção. Certo dia eu comecei a postar alguns vídeos, algumas fotos e tal. Eu fui meio insistente, porque ninguém falava nada e tal. Eu tava meio sem graça. Comecei a jogar fotos e vídeos, fotos e vídeos. E apareceu um rapaz e não gostou muito. Porque ele disse que tava querendo falar e eu não dava espaço pra ele. Ó, o tempo foi passando e tal. Ele achou ruim e eu, caraca. Cheguei no grupo agora, o que que eu vou fazer? Foi passando, passando, passando. Fiquei um pouquinho com vergonha, deu uma parada. Aí o administrador do grupo veio no meu PV e falou, Chefe, olha só, todos os grupos é dessa forma, né? Uns gostam, outros não gostam. Mas eu tô gostando muito do seu trabalho. Tem coisa que eu já vi, tem coisa que eu nunca vi. Estou aprendendo aí com algumas imagens. Fica à vontade, Chefe, fica à vontade. Você tem o meu aval. Eu sou administrador do grupo, o maior canal de construção civil da América Latina. Quando ele falou assim, eu falei, poxa vida, o que que eu tô fazendo nesse grupo? Eu acho que esse grupo não é pra mim. Galera, mas hoje eu estou aqui. O grupo era pra mim sim. É onde foi abrindo um leque de conhecimento e tal. Eu fui aprendendo sobre outros conteúdos. Estamos aí com o canal chegando a meio milhão de inscritos. Uma alegria muito grande. E já aproveitando aí a deixa do Ferrez, faça a sua inscrição no nosso canal. Se você... Faça uma visita primeiro. Se você gostar, faça a inscrição. E não deixe de deixar o joinha pra mim, porque eu confesso, eu gosto pra caramba. É isso aí. Minha história foi bem rápida. Pô, rapaz, da hora. Aí você pode pensar assim, mano, esse Ferrez é louco. Ontem ele tava lá na casa do Lourenço, certo? Esse escritor, o desenhista Lourenço. E hoje ele tá na mesa com os caras que mexem com construção. Mas, mano, eu faço literatura marginal. Eu faço literatura periférica. Eu faço literatura ligada com o povo. Eu tenho que tá com quem? Fô ligado com o povo. Sendo ele artista. Sendo ele trabalhador e artista, como é o caso do José e dos irmãos dele. E tem mais lá, Paulo. Eu conheci a mãe deles. Eu tive essa honra, tá ligado? De ir na casa deles. Ficar lá dias e dias tomando café. Eu passava mais tempo na casa do José e dos irmãos dele do que na minha casa, né, André? Por isso que eu conheço todos os irmãos dele. Fui vendo na cena a família, tá ligado? E o que eu queria dizer sobre a amizade no final. 26 anos se passaram. Mas nós estamos todos aqui numa mesa. Todos amigos de infância aqui numa mesa. Olha como nós somos ricos. Em 26 anos que se passaram, ninguém tem uma mágoa. Ninguém tem uma má lembrança. Nós demos risada hoje aqui o dia inteiro, mano. E eu queria dividir isso com você. Se você tem um amigo, se você tem um familiar, que você tá ausente, que você não tá presente, dá tempo ainda, mano. Procure o seu familiar. Reata os seus laços. A gente tá passando por uma pandemia. Inclusive, tá todo mundo aqui usando máscara. Todo mundo usou gel, tá ligado? Nós tiramos a máscara só pra fazer o vídeo, né? Porque nós estávamos em família. Mas pra dizer pra vocês que é o seguinte. Ainda dá tempo de você perdoar. De você ser perdoado. E de você reativar os laços de amizade e de família. Que é o que interessa. Não interessa. Nada que você tem nessa terra é seu. Tudo que você tem nessa terra é emprestado. Se você não pagar o IPTU, os caras tomam. Se você não pagar o IPVA, os caras tomam. Mas como eu já tô dando muita orelhada, eu só queria mostrar de novo. Esses rostos aqui, ó. Que são muito importantes pra mim, ó. Tá ligado? Ó o 10 ali, ó. Ó o 10. Toda canhada ali, ó. Esse 10. Vai jogar estrela em mão, metade estrela em mão, Marcelo. Olha. Jogar peão e soltar capucheta hoje. Hoje ainda. Hoje nós vamos reviver muita coisa de infância, mano. Entendeu? E ó, termino com o rosto dos manos aqui. Porque é o seguinte, mano. Essa é a mensagem que eu queria passar pra você. Não perca tempo. Se você pode ter uma pessoa do seu lado, que você possa reatar, que você possa rever, não perca tempo. Porque o tempo é urgente. É um tempo de perdoar, é um tempo de você se amar. E é um tempo de você não ter vergonha de dizer que ama o próximo. Então, por isso que eu amo vocês. E hoje nós estamos aqui pra poder comemorar, certo? Então, ó. Fica aí, ó. Tamo junto, rapaz. Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá bom? Foi de coração dividir esses amigos meus aqui, queridos. E um sentimento que eu nem tenho mais palavras. Dificilmente eu perco as palavras. Beleza? Mas é nóis.